Pato Futsal e Atlântico fizeram o segundo jogo das oitavas de final da liga no ginásio do Olivar Lavarda. Os gaúchos com a vantagem de terem vencido o jogo de ida por 5 a 4. Mas João Lucas aproveitou o chute de Rodriguinho para fazer 1 a 0 Pato. O segundo veio na roubada de bola de Tiaguinho e gol de Rodriguinho 2 a 0. Outro contra-ataque do Pato e bola para João Lucas fazer 3 a 0 no primeiro tempo. Na volta do intervalo Lucas Seubach descontou 3 a 1. Na grande jogada de Rabisco Camisa 31 fez um golaço 4 a 1 Pato. Romarinho aproveitou o descuido de Dieguinho e fez 5 a 1. Nos últimos segundos Guto deseou o cruzamento e fez o segundo do Atlântico. 5 a 2 para o Pato e jogo para a prorrogação. A vantagem do empate era do Pato pela melhor campanha. Mas no cruzamento de Ramon, Perim tentou o desvio e ela foi para o gol. Gol de Ramon, Pato 1 a 0. Com goleiro linha, Kleber chutou no rebote Joãozinho. De longe fez o segundo do Pato. Gol da classificação. Pato futsal 2, Atlântico 0. O Pato está classificado para as quartas de final da liga. Na próxima fase enfrenta o Joinville. O primeiro jogo será no sábado em Pato Branco.